É, tá complicado velho, complicado mesmo Ah, é Agora tem que descobrir onde vai guardar tudo isso aqui Wolverine? O que? O que é isso? Hã? O que é isso aqui? Você mexeu aqui? Não, não, tava com você o tempo todo Ô Flash, cadê a sua esteira? Onde você colocou? Eu não fiz nada, eu vim pra cá, peguei o balde d'água e saí Eu tenho certeza que ela tava aqui Como assim? Não, não, não Você foi o último a entrar aqui então, o que é isso? Será que ele roubou? Será? Será que foi por isso então que ele colocou fogo em todo aquele lugar? Ai, só pode ser Ah... Mas, peraí, não tinha câmera aqui? Hã? Tinha câmera, tinha câmera aqui tudo ali Meu Deus, restou só isso aqui, ó Temos aqui atrás aqui, restou só essa Será que você não consegue pegar registro nem nada não? Ah, tem que ver aqui, deixa eu pegar minha ferramenta ali Eu sei que ela é tudo conectada Aqui... Vamos ver... É, pode ser que... É, tem um registro aqui sim Tem um registro aqui sim Ok, e onde que tá? Tá no celular? Tá no computador? Aonde? Deixa eu ver Tem um chipzinho aqui, deixa eu só pegar ele aqui Calma aí Aqui, pronto, pronto Beleza, e agora? Tem um chip aqui Vem cá, vem cá Caraca, velho Mas, será que ele... Será que ele colocou alguma coisa aqui? Eu não sei O que é isso aqui? É a fiação ou o que? Eu não sei Deve ser alguma parte da esteira Ou alguma parte interna Eu não sei que ele largou aí Ah, deve ser onde que... Sei lá, é estranho Ah, você teve que ver isso Ok E agora? Bom, agora é só... Só ver o que que tem ali Beleza, vamos ver aqui, ó Peraí, deixa eu acelerar isso aqui Ah, deve ser aqui Essa parte aqui, ó Esse vídeo aqui Beleza, vamos lá Ai, ai Eles caíram direitinho no meu plano Enquanto eles estão lá Eu vim aqui Agora sim Eu quero ver como ele vai ficar mais rápido Sem essa esteira Ele não vai conseguir fazer nada Ai, que legal Tá filmando? Oi, Flash Seu fim Tá chegando Ele roubou sim Mas... Como assim, velho? Ele não podia entrar aqui Não, se ele entrou da outra vez Quer dizer que ele poderia entrar da outra vez, né? Ah, esse zoom já tá dando muito trabalho A gente tem que dar um jeito de parar ele É, mas agora já era Eu não vou ficar mais rápido Agora já era Acabou mesmo, criança, já Ah, a gente pode, sei lá Fazer uma outra esteira Buscar alguma outra forma De você treinar Melhorar sua velocidade Não sei A gente tem que conseguir parar esse zoom Cara, a única forma de fazer isso Eu acho que seria lá no Star Labs mesmo A gente teria que voltar lá Olhar nos arquivos do Do cientista lá e E ver se tem alguma coisa Sobre meu pai Sobre o Flash reverso Como que eles faziam ficar mais rápido Toda coisa assim No modo antigo mesmo Tem que ser no modo antigo Vamos conversar sério Flash Orion Você tem certeza que não quer conversar com seu pai? Ele pode te ajudar? É, mas ele tá em outro planeta Como que a gente vai lá? Não tem como Vai ter que lançar foguete Por que ele não volta? A missão de Led Rob Tá lá Salvando o planeta Tá lá Porque lá não tem Não tem vilões Igual tem aqui Porque aqui também tá Tá um absurdo agora Agora tá tudo na mão Dos jovens heróis É, na verdade Tá tudo na mão do Zoom, né? É, agora é o Zoom Destruir isso tudo E agora? E agora? O que a gente faz? Agora Ah, vamos ter que ir lá pro Star Labs É, é a única opção que eu vejo É o único jeito De repente lá eles tem uma esteira Ou um protótipo Alguma coisa assim É Enfim Vamos lá então Você vai de helicóptero Ou de carro? Eu vou Eu vou de carro Eu não gosto de voar não Ah ok Eu vou Eu te espero lá, hein? Vou chegar mais rápido que você Então tá bom Ok, falou Vou pegar a chave aqui Beleza Caraca, velho Não é possível Não é possível Que agora eu não tenho minha máquina Mesteira Pra ficar mais rápido Agora não tem como Vou ter que Buscar uma forma de ficar mais rápido Esse Zoom Conseguiu Conseguiu me abalar agora, velho Se eu não conseguir outra forma de ficar mais rápido Eu vou ficar Vou ficar mais lento que ele pra sempre Ai, ai Vamos lá Ai, ai, ai Caraca, mano Demora esse Wolverine O louco Cara, achei que o carro era mais rápido Mas enfim Helicóptero seria bem melhor Ok Eu não quero entrar lá dentro não Eu vou esperar ele aqui mesmo Porque ele é o professor Ele entende as coisas também Então seria bom A gente estar junto lá Ok Opa, olha o Wolverine ali Pelo menos eu acho que é ele, né? É, é ele Vamos ver se sabe se funciona Vai O que é isso, hein, Wolverine Olha, aí manja, hein Aí manja, hein Não, não, não Pai Meu Deus, bateu no ônibus Que amassou ali, ó Ô, louco Ô, rapaz Que isso? Tá me atrapalhando aí? Não, eu falei Você bateu, cara Eita Deixa eu bater esse negócio aqui Bateu aqui, ó Amassou tudo aí Amassou tudo Ah Não sei onde você tá parado aqui Nem funciona essa geringonça aqui É, deixa ele no meio meu Que estacionamento aqui do laboratório Não tem problema não É, qualquer coisa Se tiver problema Isso aqui vão reclamar lá comigo Ok Vamos entrar lá Tava esperando isso aqui Eu cheguei tem Tem umas meia hora mais ou menos Meia hora só Você tá lenta, hein Ah, eu vim Vim de boa Comi uma coisa No caminho Né, perdi o coisa negista Passou pra uma churrascaria Uma linguiça, né Não, não, não Chega, né Chega essas piadinhas Sua aí do Deadpool Eu fui comer pasto Piada que, cara Linguiça é bom Faz bem pra pele Tá, tá bom Tá bom Ok Ai, ai Hum Deixa eu ver aqui Ô, Lupe Ah O que? Flash? Sim, voltei Ah, quanto tempo É, uma semana Eu vim junto Eu nem sei o que eu vim fazer aqui Mas eu vim junto Então Eu também não sei É, é o seguinte A gente veio aqui Porque a gente teve um sério problema Na nossa escola Um problema? É, tem um problema lá Não comigo Minha universidade tá até melhor Olha só Tô bem mais alto agora Uou Caraca Eu vi que meu trabalho deu resultado, hein Sim É, não foi o seu trabalho não Desculpa Mas foi o meu que fez isso Hum, claro que não Na verdade foi Um pouco do Do mão E um pouco da força Da aceleração O que aconteceu Eu consegui E um pouco do loop Do loop? É porque Eu acho que você falhou O negocinho chegou a ligar Ah 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 É, mas eu tô aprendendo Um dia liga, um dia liga Então, o que aconteceu Foi do meu consciente Eu raciocinei isso Foi do meu consciente Fez eu ir parar Na força Da aceleração Entendeu? Caraca Que da hora Não, não Muito louco Isso Preciso melhorar isso aí O coisa que nem ligou O reator Não Mas é que eu vi Ele tava fora da tomada Entendeu? Depois a gente vê isso Ainda bem que nem ligou Porque esse tempo todo A gente ficou andando E você não mudou nada Aqui não melhorou nada Esse laboratório Tá tudo igual Ele não mora ali Tem os queridos aqui Ah, tem os queridos aqui Tem os queridos aqui Nas raízes Ah, tá Nas raízes? Ah, tá bom Não sei Oh, Flash Tem que mostrar uma coisa aqui O que? Pra você lembrar Ah, tá Ai, ai Tinha esse negócio de mim aqui, mano Ah, tá bom Tá, mas enfim Flash Qual que é o problema? O que que tá acontecendo? Ah, eu tirei o Calma, tá gente Tira o saco de barulho ali Ah, ah, ah Então, o que aconteceu? É O Zoom Ele invadiu a escola Ah, não É, ele já mora lá Praticamente E aí Ele botou fogo lá no No auditório E enquanto Eu e o Wolverine Tirava o fogo de lá Ele foi no laboratório Secreto lá da gente E destruiu A nossa A nossa esteira A esteira que eu fazia Fica mais rápido Ele destruiu toda a esteira Atômica lá Que foi o que ajudou ele Nossa, agora você vai ficar gordo Vai ficar um obeso Meu Deus Não, eu vou ficar gordo Aquela esteira lá Era só pra aumentar a minha velocidade Tanto é que Quando eu saí daqui A minha velocidade Já tava assim Um pouco lenta E aí Eu resolvi ir a pé Lá pra escola E aí Ao chegar lá Minha velocidade já tava mais de boa Boa, boa Você deve ter andado pra caramba, hein Ah, é pertinho Aqui é pertinho Eu achei que ele podia trabalhar Com serviço de entrega Que aí ele aumenta a velocidade E trabalha ao mesmo tempo, né Mas aí fora Não, não, não Eu tenho que concentrar, cara Imagina Enquanto eu tô lá Fazendo entrega lá O zoom Só é a escola Ah, entendi Mas tá Mas vocês vieram aqui Porque vocês precisam de alguma coisa É, eu preciso tirar essa agulha de pedra aqui também Porque tava me dando agulha Eu tenho diabetes Aí eu fico injetando Todo dia Se eu usar a agulha suja em mim Ah, mas eu sou limpo Ah, acredito Meu Deus Ainda bem que você não tem AIDS Ah, mas é Enfim Ah, eu vim pra cá Porque não tem nenhuma forma de eu ficar mais rápido, não Além da esteira Ah, a gente pode usar a ideia do Wolverine Você pode trabalhar no correio Ah, mano Eu não quero Não quero trabalhar Não quero fazer nada Eu quero ficar mais rápido Só isso Mas só que em segurança Eu não quero que o zoom destrua a escola Enquanto eu tô trabalhando Em segurança Ou você quer com facilidade Você quer coisa simples Você quer que ele te colo Dá uma pílula aí E pronto Ficou rápido Então Pílula não é segura Não é segura A velocidade nova Nove Eu sei que ela é É um veneno Eu não vou tomar isso nunca Eu vou te dar uma coisa Muito importante Pega aí Mação Tem mação aqui Inclusive eu não compro Faz um tempo Mas esse aqui Sei lá Eu gosto de fritura Ah tá Mas eu gosto de fritura Ah, você gosta de fritura? Boa Não, mas seguinte Eu não tenho ainda a resposta Porque Sabe que eu sou muito ocupado aqui Eu nunca parei pra pensar Como que eu vou fazer pra Ficar mais rápido Entendeu? Ah, você é velocista? Não Como eu vou fazer Nas minhas teorias Ah, tá Se você estivesse treinando velocista Entendi É, isso Tem como você pesquisar aqui Nos arquivos antigos Se tinha alguma forma Que meu pai usou Ah, não, mas calma aí Calma aí Comentando, comentando Quando eu estudava Eu corria Eu pulava cerca Ah, tá Interessante Vou gravir isso aí Mas enfim Mexe aí Vê se você acha Alguma coisa importante Pra mim aí Porque Calma aí A gente tem, né Nossa, achei uma coisa Muito importante O que? Uma publicação Concentra Concentra no trabalho Concentra no trabalho, cara Concentra Eu quero Calma, perdão Bora ver Calma aí Nossa, perfeito O seu pai Ele comeu uma barrinha Barrinha do Flash Mas parece que nem tem mais fabricação disso Ah, eu sei a marca de cereal Barrinha dele Isso aí não é importante pra mim Eu quero Eu quero saber uma coisa Que fica Fica aumentar a velocidade Sei lá Tá, calma aí Parece que eu vou achar Aí Encontrei I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now